E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né? Nirvana Tag, minha galera. Hoje eu vou falar um pouco aqui, minha galera, do evento. Vou tentar entrar lá, fazer algumas avaliações também de perfis aleatórios, né? Junto com vocês aí. E como vocês podem ver, falta 12 horas aí pro evento se finalizar, né? Como você pode ver aí, ó, ele finaliza hoje, dia 30 de julho, né, minha galera? Esse evento aí, que foi um dos eventos aí que eu gostei, onde teve bastantes presentes, vários planos de fundo, né? E essas paradas todas, onde eu recebi muitos comentários perguntando de... Será? Eu já vim aqui, já peguei meus dois pontinhos. Meus dois pontos não, meu um pontinho, né? O LKWD tá aqui, ó. Como vocês podem ver, vamos ver aqui o que ele vai falar. E aí, de gustinho, vamos ver se ele vai me dar mais um pontinho. Espero que esteja conferindo todos os shows, tá vendo? Não vai me dar mais pontos. Então, como vocês podem ver, minha galera, o evento vai se finalizar. A estátua, como vocês podem ver, ó, ainda tá ali sendo queimada, né? Muita gente tá me perguntando aí, será que hoje a estátua termina de ser queimada, Dio? Eu falei, vamos aguardar, né? De repente, hoje ela se finaliza aí, mais tarde, a queimação dela, né, minha galera? Como vocês podem ver ali, ó, ó. Tá acabando ali de ser queimada, né? Então, vamos ver quantas pessoas tem aqui na sala. Na outra vez eu entrei, tava com 16 completa. Tem 11 pessoas na sala, contando comigo o LKWD, né? Então, tem praticamente 11 pessoas. Às vezes, quando eu entro aqui, é muitas pessoas com contas novas, né? Aqui. Aí tem aqui uns levels aqui. Então, muita gente tá me perguntando, Dio, será que vai dar presente final? Eu, no meu ponto de vista, minha galera, eu creio que não vai dar presente final, ok? Por quê? Porque eu acho que, sei lá, eu acho que já deu tanto presente, né, minha galera? Que eu já fico nessa, né? Vocês lembram aí do último evento que foi do... Desse do espaço, né? Todo mundo ficou esperando, né? Vários presentes aí e acabou que realmente, né, minha galera, não deu nenhum presente, né? Muita gente aí falou que ia ter e tal. Eu também até esperei dar alguns presentes, mas aí, infelizmente, o Avaquim não deu. Então, a gente participou daquela paleta de presente, né? Daquela lojinha onde a gente pegou várias coisas, né? Lá no evento da nave e acabou que não deu nenhum presente pra gente, né? Infelizmente, não deu nenhum presente, né? Ele só deu aqueles que a gente ia adquirindo, juntando as fichas. Esse aqui, minha galera, com certeza deve ser. E eu, né, tô pensando que pode até me surpreender e ele dar um presente final. Mas eu, no meu ponto de vista, eu acho, né, que não vai dar. Porque já deu muito presente, minha galera, né? Praticamente, a gente entrava em todas as salas lá. Desde o show do... Acho que era o Fael, né? O Rael tava dando aqueles presentes. Papel de parede, plano de fundos, né? Deu as bicicletas, deu essas plantas ali, ó. Que fica clarinha, né? Que é plantas luminárias. Entre outros presentes. Fora o que você pegou ali na lojinha, né? Que é muito presente, minha galera, né? Deu roupa, deu essas paradas todas. Então, eu, no meu ponto de vista, o meu pensar, eu acho que, talvez, não dê presente final, ok, minha galera? Se der, eu vou ficar bem surpreendido, né? E vou ficar feliz aí, se realmente o jogo der algum presente final. Então, são as perguntas aí que eu ando recebendo aí o tempo todo, né, minha galera? Sinto muito aí por muitas pessoas que não fez o evento e tentou fazer agora no final e não conseguiu adquirir aí, né, minha galera? Tão sonhado em Sigma, né? Que muita gente não conseguiu pegar a Insigma aí da Harmonia, que é essa Insigma aqui, ó. Que é essa moça aqui, ó, level 41, que é a Gabi. Ó, já vi aí adquirir o pontinhozinho dela, tá vendo, minha galera? Você vê que a maioria das pessoas tá fazendo o evento até o final, né? Então, vamos aguardar aí pra ver se realmente o jogo vai dar ou não o presente aí final, ok, minha galera? Então, vamos aqui, vamos tá avaliando aqui o perfil dessa Gabi. Eu gosto muito de avaliar perfis aleatório, né? Olha o perfil dela, minha galera. Gostei muito aí da foto dela de perfil, amei o plano de fundo da Icon, né? Level 41, tá aí, ó, com a nova Insigma, né, que o Havaquim deu. Também tá surgindo uma história aí que você fazia uns vídeos, postava aqui no YouTube e falou que era pra conquistar uma nova Insigma, né, minha galera? Até agora eu ainda não vi que ninguém conquistou. Vamos ver se o Havaquim vai publicar alguma coisa aí dos ganhadores ou no Insta do Havaquim ou vai publicar alguma coisa aqui no box aqui das notificações, né, sobre essa Insigma aí que a pessoa gravava um vídeo, botava a hashtag Havaquim e tal com elas paradas e eu acho que ia ser selecionado algumas pessoas pra ganhar uma nova Insigma. Eu não sei, né, eu recebi essa mensagem aí de muita gente me perguntando. Não sei se vocês viram sobre isso, né, que tava num box de informação, né, e eu não sei, minha galera, se vocês viram sobre isso, né, por quê? Porque se fosse assim pra ter uma nova Insigma, né, ia tá, minha galera, lá no perfil das Insigmas, né, e como vocês podem ver, ó, vou tá entrando aqui com vocês, eu não vejo aqui nenhum Insigma nova, né, a não ser a da Estrela da Moda, que ainda eu não conquistei, pra você ver que não tem nenhum Insigma aqui bloqueada. E as que eu perdi, que foram duas, né, que eu já falei, né, que foi a do Mestre Quincy e uma do Parque lá, que eu sempre esqueço o nome, que foi as duas que eu perdi. O resto eu tenho conquistado todas, né, como vocês podem ver. E tô na luta aí da Estrela da Moda. Eu sempre falo em Insigma da Moda, é a Estrela da Moda. Ok, minha galera? Então a gente tá nessa luta aí pra conquistar. Então eu não vi Insigma ali, né, mas aí eu também recebi essas perguntas aí de algumas pessoas me perguntando sobre isso, né, então eu não sei. Então vamos aqui, tá avaliando aqui o perfil da Gabi, eu acabei saindo dela, né, a gente tava topzera. Essa aqui, minha galera, tá usando, ó, esse plano de fundo aí, ó, né, você conquista lá naquela paradinha que tá tendo lá do show, né, do show não, de uma parte lá do Coisas Solares, né, vocês correm lá pra pegar esse plano de fundo aí que é muito topzera, né, eu tento também pegar todos os planos de fundo, porque também eu já perdi muitos planos de fundo, minha galera. Então quando surge esse acento, eu acho muito legal. Eu não sei porque eu perdi tantos, né, porque eu entro na sala, não via a caixinha de presente, acabava saindo, e aí eu perdi bastante plano de fundo grátis. Olhou porque gostou, essa aqui tá namorando, né, Luísa Fofona, nome bem legal. Vamos ver aqui se ela conquistou Insigma, minha galera. Ih, essa aqui eu acho que não conquistou. Ela não pegou, minha galera, a Insigma da Harmonia, tá vendo? Não conquistou, ela só tem só a padrão e a do vampiro. Ela não tem nem ainda da... do concurso, né, aquela que ganha quando você chega, acho que é no level 5, né, mas eu gostei do perfil da Luísa, achei bem legal. Né, eu vou dar aqui o meu like pra ela, né, show de bola aí, Luísa. Adorei seu perfil aí, viu? Vou dar um 10 aí pra Luísa, Luísa tá ali paradinha. Vamos ver se entra mais pessoas aqui. Esses assim que tá entrando com um level muito baixinho, né, galera, não vou tá muito avaliando não. Porque com certeza são... São contas que a pessoa faz às vezes aleatória, né, pra juntar dinheiro. Esse aqui eu pensei que era meu amigo B, né, o B sumiu. Eu não vi ele nem na minha lista, não sei se ele parou de jogar o B. Nunca mais vi, depois eu vou caçar ele na lista. Ai, minha baixinha. Esse aqui fez uma declaração casado com a Rai, eu acho que é assim que fala, né. Gostei desse terno dele, né, um terno bem legal, gostei. Muito top Jonas, né, botou ali aqueles números, né, deve ter algum significado. 201 vários oitos. Vou dar aqui o meu like pra você. Pronto, vamos ver aqui se ele pegou em sigma. Não pegou também em sigma, minha galera. Que estranho, né? Ele só tem 3 em sigma. Não conquistou quase nenhum em sigma. Tá level 39. Pegou aí essa paradinha de anjo, né, que é a areola de anjo, né. Muita gente tava perguntando como conquista essas areolas aí, né, minha galera. Se é pro mod, né, se é pelas essas paradas, não. Todas as minhas, tanto dessa minha conta como da outra, eu conquistei. Quando ela aparece aí no concurso e muito tempo ela apareceu na loja. Agora ela sempre tá aparecendo no concurso de moda. Quando é aquelas paradas de anjinho, aquelas paradas todas aparecem. Tanto pro personagem de mulher, como aparece o concurso feminino ou masculino, né. Aí você tem como comprar. Acho que era 499. Se eu não me engano, ok, minha galera? Muito top. Adorei o perfil dele. Gostei. Teve um ali que botou ali, levante as mãos, a Duda. Vamos ver se a gente caça o nome dela aqui, né, minha galera. E se eu clicar no nome, né, eu acho que sai. Não, né, essa aqui não. Vamos ver aqui, aqui, Duda. Vamos ver aqui o perfil da Duda. A Duda é level 16. Amo meu príncipe. É isso aí. Fez uma declaração aqui pro namoradinho dela. Link aí, amores. Gostei demais aqui do perfil dela, né. Toda de branquinho, combinando aí com o pet aí com esse mascote muito fofo. Vou dar aqui um like. Gostei demais do seu perfil. Deixou algumas casas aqui em destaque. Ó, já tem o Yacht Noite. Todas as casas dela aqui é muito top. Gostei demais. Bastante amizades. Né, level 16. É isso aí. Gostei demais do seu perfil aí, viu. Show de bola aí, Duda. Vamos ver mais um aqui se tem, minha galera. Será que esse aqui é... Deixa eu ver aqui. Eu não quero muito estar avaliando esses perfis assim, minha galera. Porque às vezes eu penso que é conta secundária, né. Mas vamos estar avaliando esse aqui. Dois pets e duas casas. Joga oito dias. Né, vamos estar avaliando pelo menos esse aqui. Deixe um coraçãozinho, por favor. Já deixei. Esse aqui parece que ou é conta secundária ou é dela mesmo, né. Gostei do mascotezinho. Gostei do cabelo. Tá bem bonitinha, né. Tá bem topzinha ela. Gostei demais aí. Mirela Aguita. Show de bola. Gostei. Jonas. Já avaliei do Jonas. Tem um aqui, level 19. Como é o nome dela? Deixa eu ver aqui, Anny. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa aqui, minha galera. Deixa eu ver essa aqui. E também, minha galera, tem muita gente me perguntando sobre os brilhos dos olhos. Essa daqui, minha galera, adorei. Tem uma menina no YouTube aí que ela tem essa personagem aí, mas é criança, né. Tão fofinho, né. Eu queria poder montar o avatar pra mim assim. Com esse estilo, né. Que é, fica com esse rostinho tão fofinho. Já vou dar o like aqui. Botou ali. Amo-te, maninha. Gostei da roupinha dela, do perfil. Nossa, ficou muito bonitinho esse rostinho dela. Gostei demais. Tá com a foto ali. Acho que deve ser a irmãzinha dela. Vamos ver aqui se ela pegou em Sigma, né. Ela tá com T. Pegou, minha galera. Harmonia. E ela tem da Modelo. A Modelo você ganha no level 5. Lá na parada da moda. Adorei. Gostei demais aí. Tá usando o mesmo cachorrinho que eu tô usando. Muita gente pergunta se eu tenho esse cachorro na minha realidade. Tem um sim, minha galera. A minha é uma cadelinha muito fofa. Não é basezinha assim mesmo. Eu sou apaixonado por ela. Já tá comigo 5 anos. Topzera aí, Anne. Anne 1017. Muito top. Tem um aqui também do meu lado, né. 57. Vamos ver essa aqui do meu lado, minha galera. Joga muito, né, minha galera. 57. Às vezes a pessoa vê a pessoa level alto, pensa que é mole chegar, minha galera. Não é uma batalha, viu. Eu dou os parabéns aí pra quem são level 50, 60. Poxa, porque é uma luta, viu. Muita luta. E dou os parabéns pra quem tem um level mais alto. 46. Pouco tempo de jogo. Isso aqui tem 3 anos, ó. Quase o mesmo tempo que eu jogo. Eu tenho 3 anos e pouco. Ela já tá nos 57, minha galera. Eu ainda... Muita gente fala sobre isso. Eu ainda já expliquei em vários vídeos. Porque eu não faço as missões. Ok, minha galera? É por isso que eu tenho quase 4 anos. Ainda tô no 40. Muito top. Eu tenho essa asa aí da Tinder. Muito lindo o personagem dela. Adorei. Catri. Catrina. Acho que é isso, né. Gostei da foto de perfil. 101 a casa, 60 pets. Bastante roupa. Adorei. Vou dar um like aqui pra ela. Botou ali carreira solo. Topzera aí. Carreira solo, né. Show de bola. 30 Y. Não sei se é 30 anos. Gostei. Gostei demais. Então, minha galera. O vídeo vai ficar por aqui, né. Eu não vou estender muito. Porque já tá em 15. Vamos avaliar esse aqui. Esse aqui eu gostei também. Da foto dele. República Tcheca, né. Deixou o nome dele. LGBT. LGBT. Arroba. Tem ali a paradinha. Deixei aqui o like. Gostei demais. Do perfil dele. Show de bola. Só tem 8 amigos. Eu não sei se essa conta é oficial, né, minha galera. Com certeza deve ser ou deve ser secundária. Não sei. Mas eu gostei demais. Nota, né. Vou dar uma nota 10 também pra ele aí. Topzera. Então, minha galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu gostei de coração aí demais. De tudo aí que eu passei aqui nesse evento. Gostei muito. Eu vou aqui mais uma vez. Surpreendeu aqui com essa imagem aqui. Olha o que tá sendo queimada. Eu também tô ansioso pra saber qual vai ser o final aí dessa imagem. Se vai continuar assim queimando. E eles vão tirar a sala. Não sei, né. Eu vou apagar o fogo. Então, vamos aguardar também pra ver se vai ter o presente final ou não. Ok, minha galera. Então, o vídeo é esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Pra pessoas que estão falando aí sobre os bugs, dos óculos, dessas paradas que tá na loja. Aguardo o Avaquim chegar novas atualizações, minha galera. Porque o Avaquim, cada vez que atualiza, sempre aparecem esses bugs, essas paradinhas. Então, vamos aguardar aí, né. Pra poder melhorar esses travamentos e essas faltas, assim, de fotos feias no perfil. Essas paradas todas devem ser por causa das atualizações que o Avaquim faz no jogo. Ok, minha galera? Então, vamos aguardar aí. Que com certeza vai ter melhoria, ok? Então, forte abraço no coração de todos. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no meu canal. Segue lá o meu Insta, que tá tudo aí na descrição. E é isso aí. Forte abraço no coração de todos. E até o próximo vídeo.